Salve galera do GlassPanet, galera, com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer aqui para vocês o punk das tampinhas 100% atualizado e funcionando Isto mesmo, galera, tô vendo várias pessoas comentando aí que tá tendo dificuldades de fazer este punk Galera, então decidi trazer aí para vocês o modo atualizado aí, beleza? E se caso tiver dando algum erro, vou explicar para vocês aí o que tem que ser feito, beleza? Então se tá chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo Marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, beleza? É o seguinte, galera, eu vou fazer o procedimento aqui de colar pasta, beleza? Eu vou ensinar certinho aqui como que faz para colar pasta, já tem vídeo no canal explicando Só que este vídeo aqui eu quero deixar completão para ninguém ficar com dúvida, beleza? O aconselhável aqui é que você esteja com no mínimo 200 moedas, beleza? Para você poder fazer de 20 em 20 Mas, 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 dá para você fazer também com poucas moedas, tá? Só que vai ser mais difícil, né? Você vai com 100, 150, vai com um pouquinho de moeda que você tem aí Dá para você estar multiplicando ela, tá? Só que o problema é que vai ser mais difícil O aconselhável é que você junte 200, beleza? Então, recado dado, vamos fazer o procedimento aqui de salvar a pasta, beleza? Estou com 390 moedas aqui, até que estou com mais de 200 Eu pensei que eu tinha, eu gastei bastante no vídeo anterior aqui Vou explicar certinho como que faz para colar a pasta, beleza? Você vai fechar o jogo completamente Para você poder estar salvando a pasta Primeiro você tem que fechar o jogo Não pode deixar ele aberto Ou em segundo plano, tem que fechar mesmo, tá? Beleza? Você vai procurar no seu celular o administrador de arquivos, beleza? Eu utilizo o administrador de arquivos Espera, deixa eu ir para a memória interna aqui Pronto, do início Eu utilizo o administrador de arquivos Que veio do meu próprio celular, tá? Eu consegui mexer nele, tá bom Mas você pode estar utilizando qualquer um Se não tiver nenhum aí no seu celular É só deixar no... Eu vou deixar na descrição do vídeo, melhor Um da Play Store, tá? Que eu já utilizava também o celular Vai dar para você estar fazendo ele, tá? Mas o caminho é o mesmo Não tem segredo O que você vai estar fazendo dentro da memória interna, beleza? Do celular Você vai procurar a pastinha chamada Android Vamos lá procurar a pasta Android, ó Tá vendo, ó? Android Não tem segredo Para qualquer celular É... Não pode ser o... O iPhone, né? O iPhone Você vai ter que desinstalar e instalar o jogo Vamos explicar aqui no Android, beleza? Você vai procurar esta pasta Android Dentro dela Você vai na pasta chamada Tata Ok? E vai estar aqui, ó Este é a pasta do jogo Zombie Survival Craft, tá? Esta aqui é a pasta do... 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 Do Last Day Beleza? Você vai abrir ela Depois você vai clicar nesta pasta aqui Files Beleza? E você vai copiar Todas estas pastas aqui, ó O que você vai fazer, ó Você clica aqui no... Para copiar tudo Você desce o nome e copia tudo E desmarca estas pastas aqui, ó Beleza? Desmarca estas pastas Só copia estas brancas Tudo para baixo Beleza? Tudo que estiver embaixo aí Você copia Essas outras pastas aqui, amarelas, ó Você não precisa Você vai dar um clicar em copiar E agora você vai selecionar aonde você quer salvar o seu save do jogo Beleza? Eu... Eu vou salvar aqui na memória interna Beleza? Vou lá na pasta Android E aqui eu vou criar o meu backup Beleza? Vou criar aqui uma pasta, ó Junto com vocês Eu apaguei a pasta Vou colocar aqui Last Day Beleza? Last Day Beleza? Certo? E salvar Aqui, agora já está a pasta Já criei a pasta Para poder estar salvando o meu save do jogo E aqui eu vou colar aqueles arquivos que a gente copiou Beleza? Pronto! Seu jogo está salvo Boa, garoto! Agora a gente vai abrir o jogo E eu vou voltar com vocês lá dentro do posto de gasolina Beleza? E agora aqui dentro do posto de gasolina A gente vai fazer a marcação Beleza? Das tampinhas aqui O nosso jogo já está salvo Beleza? Então agora a gente vai fazer esta marcação aqui Ó, pode ver Vamos roletar primeiro de 10 em 10 É, quer dizer De 20 em 20 Valendo 10 em... De 10 pontos, tá? De 10 tampinhas Ó, primeira Nada Nada A segunda Ó, a segunda veio o prêmio Deixa eu marcar aqui 2 Veio o prêmio A 3 Vamos ver Opa, essa aqui não compensa, tá? 4 Nada 5 1 6 Certo 7 Vamos ver 8 Ô, ô, peduzinho 9 É, vamos para o 10 agora Ó, essa aqui não compensa 11 12 12 13 Ô, ô, vem os 3 Ó, esse aqui já compensa Vamos marcar aqui 13 Beleza? 14 Vamos lá 15 Certo 16 16 17 18 19 Vem, 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 vem Opa, 19 E o 20 Vamos ver se vem prêmio no último Não, não veio Beleza? Aí agora o que a gente vai fazer? A gente fez a marcação, né? Então vamos fechar o jogo Fecha o jogo completamente Certo? Vamos fechar o jogo completamente aqui Vamos lá no Administrador de arquivos Beleza? Você vai no Administrador de arquivos E você vai ir na pasta lá Que você acabou de salvar, né? E onde que foi? A minha aqui no caso Eu salvei em memória interna Android Last Day Backup Certo? Aí você vai copiar Todas essas coisinhas aqui Essas pastas Copia Aí você vai na memória interna Do celular Vai procurar a pasta Chamada Android Depois vai clicar na pasta Chamada Data E aqui está a pasta do jogo Zombie Survival Craft Você vai clicar nela Depois em Files E vai dar um OK aqui dentro Beleza? Aplicar a todos Beleza? E subscrever Prontinho, mano Já retrocedeu o seu jogo Vamos entrar agora de novo lá E vamos fazer a aposta Nas marcações que a gente fez aqui agora Prontinho Voltamos aqui Pode ver que a gente está com as 390 moedas Agora vamos apostar aqui 10 Na número 2 vai vir prêmio Então vamos selecionar aqui as 50 Beleza, funcionou Já subimos para 455 Vamos diminuir aqui a premiação V2 3 4 5 6 Vamos lá para o 7 8 9 10 11 12 No 13 A gente vai apostar 50 Vamos lá E agora que eu vou ensinar para vocês aqui um outro esquema A gente vai fazer a marcação Vê o prêmio no 2 No 13 Veio o jackpot Mudou a ordem A gente vai marcar aqui o 13 Veio o jack Jackpot Vamos marcar aqui 13 Veio o jackpot Beleza 13 Veio o jackpot Então vamos colocar aqui Vamos pegar o prêmio Já vi uma peça da TV Muito bom Beleza Muito bom mesmo Gostei E vamos colocar aqui Descer Para 10 de novo Certo 14 Vamos lá 14 Agora vai fazer outra marcação 14 já veio o prêmio 14 prêmio Vamos marcar aqui 14 prêmio Vamos continuar aqui de 10 em 10 14 15 16 16 17 18 E no 19 Estava marcado o prêmio Vamos ver se vai vir prêmio de novo 19 Vamos ver Ó O 19 Continua Vamos marcar aqui o 19 Pode ver que a gente ganhou mais Mais uma marcação Cara 19 20 Beleza 20 20 não veio Tá Então a gente tem uma nova marcação aqui E ganhamos um jackpot Agora Eu vou ensinar como que a gente vai fazer Para pegar esse jackpot Beleza E E ganhar os outros prêmios também Então fecho o jogo completamente Vou colar a pasta aqui com vocês de novo Tá galera Não precisa ficar fazendo aquele procedimento lá de novo Vou na pasta Aqui ó Memória interna Cadê? Android Onde eu salvei minha pasta aqui Beleza Vou copiar os itens tudo de novo Rapidamente Memória interna Vocês já aprenderam como é que faz né Android Data Zombie Files Ok Subscrevo Já era Vou abrir o jogo novamente Vou mostrar pra vocês aí Como bugar o bug Que tá bugado E galera Já temos Uma nova marcação aqui ó Resetamos as tampinhas Para 390 Vamos lá agora ó A 2 Né Vamos clicar aqui Beleza E na 2 A gente vai apostar 50 Vamos lá 50 na 2 Veio o prêmio Normal Até agora Desce pra 10 Certo Vamos ver 2 3 1 Rapidinho 4 5 6 Vai 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 7 8 9 10 11 11 Agora o 12 E agora vem o segredo ó No 13 A gente aposta 40 Beleza Você pode tá testando Algumas Funciona com 30 também Beleza Mas eu vou fazer aqui com 40 Que o 40 é mais certeza De vir o jackpot Beleza Então a gente vai fazer aqui O jackpot E vai continuar ali a sequência Se ela mudar A gente vai fazer a mesma coisa Beleza Então vamos fazer aqui ó 40 A gente apostou E veio o jackpot Perfeito Tudo normal Até agora Certo Então vamos lá E a gente pegou o mesmo prêmio ó Não mudou o prêmio Pegou o mesmo prêmio Perfeito mano Ganhamos aí mano Um jackpot Se você for parar pra analisar A gente vai descer 13 E Ô rapaz A gente tá no Vai no 14 Vai no prêmio Vamos colocar aqui 50 Agora no 14 Ô garoto Entendeu E agora a gente vai descer A premiação ó 10 14 15 16 17 18 E no 19 A gente sabe Que vai vir prêmio né Então a gente vai apostar 50 Beleza E veio aí 50 E vai até o 20 Pra concluir ó 20 Pronto Fechou Sucesso Tá galera Muito bom mesmo A gente conseguiu fazer Beleza A gente tava com Ó ganhou aí vai 80 tampinhas E um jackpot Foi muito bom Foi muito bom A gente começou Inicialmente com Uma aposta de 3 prêmios né Aí Aí deu o bug né Que veio o jackpot No 13 A gente marcou Apostou 40 E ganhou agora 4 marcações Então ó Veio 3 marcações Agora Normal Com prêmio maior Que a gente Tinha conseguindo Naquela primeira E ganhou Um jackpot Então O bug Bugou O bug bugou Tudo aí Nós bugamos O bug tava bugado E eu vou fazer com vocês Agora de novo Vou explicar mais uma vez Pra gente fazer Uma outra sequência Agora Como que você vai fazer Pra dar autosave Isso que várias pessoas Tinham dúvida aí Agora que você Ganhou aqui O seu prêmio Beleza O jackpot Ele já está aqui Você já ganhou Você sai do mapa Beleza Sai do mapa E entra nele de novo Vou sair aqui E entrar do mapa Pra vocês verem E agora Eu vou entrar Ô rapaz Apareceu um evento aqui Mano Que horror velho Uh rapaz Tá bom Vamos entrar aqui de novo Beleza Agora a gente já fez aí O autosave Beleza O item tá aqui Já salvou o jogo A gente vai fazer Uma outra marcação aqui Pra gente ver Se tá tudo ok Beleza Vamos lá Um de novo Dois Três Vamos ver Se essa aqui Vem melhor Ó Três Vamos lá Três Deixa eu marcar aqui Três Quatro Vem 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 Ô Cinco Três Opa Garoto Cinco Essas que vem Os jackpots Mano Cinco Seis Sete Oito A KF Ficando bra... Ô Essa que a KF gosta Mano De dar jackpot Oito Nove Dez Onze O doze O doze Treze Quatorze Quinze Vamos lá Vamos lá Vamos lá Dezesseis Ô Dezessete Será que não vai vir mais Mano Dezessete Vai vai Dezessete Boa Essa V Eu vou hein Dezoito O dezenove E o vinte Vinte prêmio Não, não, não Não veio Agora eu vou fazer aquele procedimento Agora eu não vou fazer de novo Não vou ensinar vocês aí Vocês já viram como é que faz Pra colar pasta, né? Acredito que não ficou nenhuma dúvida Eu vou voltar com vocês aqui Dentro do posto aqui Já com o painel Tudo resetado Beleza? Caraca Cinquenta moedas Vamos embora Certo Agora vamos lá Fazer a nossa nova marcação Cadê? Ó O prêmio tá aqui E as tampinhas continuam aqui Deixa eu ver a marcação Vamos lá É no três, né? Um Dois Vamos ver se vai vir jackpot Vamos marcar aqui Cinquenta no três Uh Ah, pega, mano Veio de boa Veio de boa Cinquenta É, vamos baixar agora Pra dez Beleza? É, o próximo vai vir no cinco, né? Esse aqui é o É o três Quatro E o cinco Vamos apostar cinquenta Aqui no cinco Eita Coisa porra, rapaz Cinco É, seis Sete E no oito Agora vem Mano, é os três Isso é quatro, né? No oito Vamos ver Oito Nossa, mano Foi lá pra mil moedas, cara Oito Agora o próximo é o dezessete, né? Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis E no dezessete A gente vai apostar cinquenta Certo? Cinquenta Dezessete Vamos ver Eita Veio jackpot Então a gente vai fazer o seguinte, ó A gente vai marcar aqui Dezessete Peraí Jack Jackpot Beleza? Dezessete Jackpot Veio a arma, mano Ganhamos a arma aí, mano Olha que legal Ganhamos a arma Ganhamos, mano Já era Recompensa muito boa Vamos ver se vai mudar Dezessete Dezoito Dezenove Nossa senhora Dezenove Vamos marcar o dezenove aqui E vinte Caraca, galera Mano, ganhamos Seis se ligaram, né? Seis se ligaram Olha como é que veio, mano A gente Marcou Quatro jackpots Não, quatro Premiações Quatro premiações, né? Agora a gente tem cinco E um jackpot Tá vendo, galera? Como que a gente Bug Faz Mano, nossa Vou colar Mil moedas Eu comecei com Trezentos e noventa Eu já poderia parar aqui Que já deu sucesso Mas vamos lá Vou colar pasta de novo Pra gente ganhar Mais prêmio ainda Ô, galera Vamos lá Voltamos Agora vamos lá Fazer a nossa nova marcação Galera Se assistiu até aqui Tá curtindo, mano Já deixa o seu likezão aí Pra fortalecer, beleza? Deixa o seu comentário aí Pra eu te ver também Um Dois Vamos lá É... No três Beleza Cinquenta Normal Cinquenta Vamos lá Dez pra dez É... Três Quatro No cinco No cinco Vem prêmio Beleza Vamos lá De novo Cinco Normal 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 Cinco Desce Aposta Seis Sete No oito No oito A gente aposta Cinquenta Beleza Então vamos lá C4 Subiu pra mil Perfeito Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis E no dezessete A gente vai apostar quarenta Beleza Quarenta Que não é erro É melhor quarenta, mano Porque não dá erro Quarenta Ó lá Veio o jackpot Perfeito E o prêmio não muda, né? O prêmio não muda M16 Que da hora, cara Agora a gente vai descer Pra dez Beleza Dezessete Dezoito E no dezenove A gente aposta cinquenta Sucesso Su Su Sucesso, galera Su Sucesso Demais Vinte Só pra fechar Então Como que a gente chegou aqui Com trezentas E noventa Tampinhas Beleza A gente tá finalizando aqui Com mil Cento E oitenta E cinco Tampinhas Certo? Então a gente ganhou ali, mano Deixa eu fazer o cálculo aqui Ó, deu uma diferença aí De, mano De setecentas E noventa e cinco Tampinhas, mano Caraca, mano É muita coisa, mano Que a gente conseguiu aqui De setecentas E noventa e cinco Tampinhas A gente conseguiu E uma peça Do ATV Bateria de carro Do ATV E um M16 Beleza Se a gente continuar aqui A gente vai longe, mano Que eu só fiz duas rodadas aqui Beleza Pra explicar pra vocês Demora um pouco mais agora? Demora Mas tá melhor do que antes Tá, galera Eu creio que tá melhor do que antes Comentem o que vocês acharam E, galera Compartilhe o vídeo O máximo de pessoas Que você puder Beleza? Pra poder tá fortalecendo aí Deixe seu likezão também Tá? De seu comentário aí Pra poder O conteúdo ser relevante Aí no YouTube Tá? Quantos mais comentários E avaliações no vídeo Melhor aí Para o engajamento Com o canal Tá bom? Então eu espero que você tenha gostado Um grande abraço E fui!